Bem, então vamos lá, já iniciei aqui minha carreira, leque e 5 correntes e aí novamente nós vamos deixar a primeira argolinha solta e vamos pegar na próxima com ponto baixo. A gente vai seguindo esse mesmo padrão até ficar com uma argolinha só, tá gente? 1, 2, 3, 4, 5, no mesmo lugar, fecha com ponto baixo. Então a gente vai seguindo esse padrão até ficar com uma argolinha só no topo da pirâmide, tá bom? Então 3, 4, 5, pula essa argola e vai pra próxima, fechar com ponto baixo. Faz 5 correntes, 3, 4, 5, pula essa argola e vai pra próxima, prender com ponto baixo, tá? Então é seguindo sempre esse mesmo padrão. Ih, aqui eu errei, ó, eu passei pra outra argolinha sem fechar, aqui ó, aqui era pra fazer na mesma argolinha, ainda bem que eu vi agora, né? É o ruim quando você já tá lá na frente e vê que errou. Vou conferir se tá tudo certinho, uma argolinha aqui solta, aqui outra, tá certinho agora. Então eu vou fazer 5 correntes, 3, 4, 5, agora sim, né? Pular uma e fechar com ponto baixo na outra. 5 correntes, 3, 4, 5, e aí na mesma correntinha fazer a argola, né? 5 correntes, 2, 3, 4, 5, pula uma e vai pra próxima. E aí vocês tem que seguir esse padrão, né? Seguir esse padrão, como eu já falei, até aqui, ó, até a penúltima argolinha, tá bom? Então eu vou terminar a minha e já volto.